Um dispositivo conhecido popularmente como Chapolin impede o acionamento de alarmes e travas eletrônicas de veículos. Isso mesmo, que possibilita a ação de infratores. Em entrevista coletiva, a polícia passou dicas de segurança para evitar que motoristas sejam alvos desses bandidos. O sistema bloqueia rapidamente o travamento das portas do veículo. Eles ficam dentro de um veículo, com isso filme, eles esperam a pessoa estacionar ao lado, se o carro for de novo, esses carros que tem o controle para travar as portas, eles ficam ali ao lado, acionam o sensor, espera a vítima bater a porta, entrar no estabelecimento comercial ou em casa, eles vão lá abrir o carro e entram e subtraem as coisas. Há duas semanas, a polícia investiga o uso do dispositivo conhecido como Chapolin, após denúncias de vários furtos de objetos no interior de veículos, principalmente no Vieira Alves, zona centro-sul da cidade. O delegado dá dicas para que os cidadãos de bem não sejam vítimas desse golpe. Após trancar o veículo, mexer na maçaneta para saber se o veículo está trancado. Se você acionar o travamento das portas e a porta estiver aberta, provavelmente alguém utilizando o Chapolin está no entorno do seu veículo. A polícia já tem imagens de câmeras de segurança que mostram a ação dos bandidos com o dispositivo Chapolin em Manaus. As investigações que devem levar à prisão desses criminosos continuam. E a Justiça determinou que a Receita Federal libere em até oito dias insumos para o polo industrial de Manaus e também produtos para exportação. A liberação tem sido prejudicada pela greve. Pátios lotados de contêineres. As mercadorias se acumulam. Só remédios e produtos perecíveis são prioridade. Os auditores da Receita Federal pararam as atividades em 70% no Amazonas. E a liberação de cargas para as empresas do polo industrial de Manaus, assim como as exportações, são feitas em um ritmo mais lento. Eles querem ajustes de benefícios já acordados com o governo. Mas a greve tem prejudicado as empresas do polo industrial de Manaus. Esse atraso pode provocar um atraso na chegada das mercadorias ao comércio, impactando o momento que eu falei, que é o Natal, as vendas de Natal. Foi por isso que o Centro das Indústrias do Amazonas decidiu entrar na Justiça para garantir a liberação das mercadorias. A Justiça determinou que os auditores liberem em até oito dias as cargas para a Zona Franca e o que também sai daqui com destino ao exterior. Essa liminar, como eu disse, ela resgata e resguarda o direito. Nós não estamos aqui julgando quem está certo ou quem está errado, os auditores fiscais ou o governo federal. Em geral, é um consenso de que o despacho tem que ser feito no prazo de oito dias. Imagino que em relação a isso, isso já está sendo cumprido, a questão do despacho em oito dias, do que está regular, do que pode ser feito em oito dias. Há pouco mais de um mês do Natal, as lojas já comemoram o movimento e apostam nas novidades para chamar ainda mais a atenção dos clientes. O famoso e tradicional Papai Noel é a cara do Natal. Mas tem outros personagens dispostos a roubar a cena este ano. A novidade aqui na loja é este urso Noel. Ele funciona assim, basta apertar um botão que fica aqui no braço, depois vai aparecer uma luz vermelha. Em seguida, ele vai repetir tudo o que eu disser. Olha só. Feliz Natal a todos! Feliz Natal a todos! Maior barato, né? Um urso desse sai a R$ 49,00 e pode ser enfeite no pé das árvores. Há pouco mais de um mês do Natal, as lojas já estão cheias de mercadorias e clientes. Todo mundo quer caprichar na decoração o quanto antes. No mês de novembro já começa a montar, que é para ir completar o que a gente vê de novidade, né? É assim que eu gosto. Os lojistas já perceberam o movimento positivo de consumidores. A gente está esperando alguma coisa entre 7% e 10% de crescimento em relação ao ano anterior. A gente tem sentido o movimento melhorando ao longo do início do mês de novembro. Então a gente tem uma expectativa muito boa de crescimento. Fabiana estava em busca de arranjos. Opção tinha de sobra das cores tradicionais até aquelas de tendência, como as mais clarinhas, do verde ao rosa. Estou procurando mais flores para fazer uma guirlanda. Além das cores diferentes, as lojas também estão apostando em árvores de Natal fora do convencional. Começa aqui, branco gelo com ornamentação de cascalho com sorvete, cupcake e assim vai. Se preferir, tem enfeite de uva também. Uma árvore dessa, que 2 metros e 10 centímetros, custa quase 300 reais. Não pode pagar esse preço? Está tudo bem. Tem orçamento para todos os bolsos. O cliente chega e diz, eu quero montar uma árvore igual a essa. Quanto custa? Aí a gente vai verificar o orçamento. Ele fala, eu quero um valor X. A gente vai trabalhar com esse valor, que cabe no bolso dele. Preços acessíveis para ninguém deixar de lado o colorido do Natal. Natal é bom, né? O Jornal do Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã às 17h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso?